Música Música A destruição, espalha o terror, do bebê do castelão, vermelho, preto e branco, o ferrão chegou, Os guerreiros, afagam de quebra, tudo é caravô, aê, eu sou ferrão, viara, até morrer, aê, eu sou ferrão, viara, até morrer, aê, eu sou ferrão, viara, até morrer, aê, eu sou ferrão, viara, até morrer.